Música Vamos ao arquivo da bola, um confronto do Atlético diante do Guarani Arena da Baixada, Campeonato Brasileiro de 2004. Conferindo. Olha aí, jogada do Washington, coração valente, a bola sobrando para Fernandinho. 1x0 o furacão para cima do Bugri, jogo disputado na Arena. Insistência do Washington, hein? Esse era cheiroso, segundo o Jorginho, né? Esse fazia muito gol, né, Cristina? É. Aí jogada do Dagoberto e gol dele. Washington, final na Arena, Atlético 2, Guarani 0. Música E aí 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 E aí